Olá, o presidente Michel Temer foi a Mendoza, na Argentina, para participar da cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O presidente Temer desembarcou na noite de quinta-feira na cidade, que fica no oeste argentino, perto da Cordilheira dos Andes. Acompanhado de assessores e ministros de Estado, ele foi recebido por autoridades da Argentina no aeroporto. O encontro dos chefes de Estado encerrou a presidência temporária da Argentina no Mercosul, exercida durante o primeiro semestre de 2017. Nesse período, os países discutiram a revitalização do bloco com a recuperação dos objetivos e princípios do Tratado de Assunção de 1991, que previa integração comercial, proteção e promoção dos direitos humanos e da democracia. Durante a cúpula, o Brasil recebeu da Argentina a presidência temporária do Mercosul, posição que vai ocupar pelos próximos seis meses. Ao receber a presidência do bloco, Michel Temer falou sobre as prioridades durante a gestão brasileira à frente do Mercosul. Entre elas está a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru e a conclusão das negociações com a União Europeia. Vamos ver o discurso do presidente. Quero dizer a todos, os colegas que aqui se acham que é uma honra extraordinária receber das mãos do meu amigo Maurício Macri, a presidência de turno do Mercosul. Os resultados da presidência argentina, eu quero reiterar, merecem uma vez mais o nosso aplauso. Nos últimos seis meses, trabalhamos para eliminar e não para criar barreiras de comércio. Fieis, portanto, às origens do Mercosul, estamos todos dando uma dimensão concreta a valores fundamentais para os nossos povos, a democracia e os direitos humanos, que formam a espinha dorsal de nossa integração. Quero dizer que a cúpula de Mendoza, senhor governador, será lembrada como marco no esforço de resgate da vocação original do nosso bloco. Nos próximos meses, o nosso propósito é seguir precisamente nesse caminho. E, como disse mais cedo, reitero agora, o diálogo e responsabilidade são as marcas que estamos fazendo no Brasil e serão necessariamente as marcas da nossa presidência. É, na verdade, o diálogo que estará, como vem trazendo, resultados para o comércio e para os investimentos. E é a responsabilidade que nos manterá no rumo da construção de sociedades mais plurais. O momento, na verdade, é de mais abertura. Como já iniciado pelo presidente Macri, o Brasil virá a Buenos Aires para a conferência ministerial da OMC, com a determinação de obter avanços concretos. Precisamos de mais progresso em agricultura, que é uma das áreas de muita fortaleza dos nossos países. Confiamos na capacidade coletiva dos membros da Organização Mundial do Comércio de romper antigas inércias. No Mercosul, seguiremos trabalhando cada vez mais por regras comuns que facilitem a vida dos nossos cidadãos. Ainda agora, houve acordos assinados entre o Mercosul e a Colômbia. Houve acordo com a Argentina para evitar a bitributação. E é nesse caminho que nós queremos caminhar com todos os países integrantes do Mercosul e associados ao Mercosul. Portanto, é hora de acabar com burocracias inexplicáveis e barreiras injustificadas. É hora de dar a nossos consumidores mais escolhas. É hora de pôr a integração regional plenamente a serviço da geração do emprego e renda. Portanto, é hora de pés no chão e de mãos à obra. Revitalizar e modernizar o Mercosul é também fortalecê-lo para fazer frente aos desafios globais, o que já foi iniciado na gestão do presidente Maurício Macri e nas gestões anteriores. Nós avançaremos igualmente, reitero, nas negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e também na aproximação com os países da Aliança do Pacífico. Aliás, a aproximação com os países da Aliança do Pacífico, como já mencionado pelos senhores presidentes, pela senhora presidente, integrantes da Aliança para o Pacífico, é uma coisa fundamental para a unidade da América, dos países da América do Sul. E, por fim, eu devo dizer que continuaremos muito atentos para a situação da Venezuela. E, em face do quanto ouvi aqui, presidente Maurício Macri, é claro que as nossas palavras de preocupação com o povo venezuelano levam a um primeiro consenso, a de que nós esperamos fortemente que haja um diálogo muito produtivo entre a oposição e o governo, de modo que que haja uma pacificação interna na Venezuela. Evidente que, quando nós nos referimos ao governo de um lado e ao povo venezuelano, não é apenas para fazer críticas, mas para incentivar um possível acordo entre situação e oposição, de modo, reitero, a pacificação daquele nosso povo irmão que vem sofrendo as agruras desse conflito, digamos, prejudicial ao povo, à economia venezuelana e ao exemplo a ser dado à nossa América Latina. Novamente, eu quero agradecer ao presidente Macri, ao senhor governador de Mendoza e a toda a sua equipe o semestre de realizações que tivemos e a excelente organização desta cúpula. De vez em quando nós frequentamos muitas cúpulas, de vez em quando há atrasos, há mal-estares, etc. Eu devo dizer que desde a noite de ontem, quando aqui aportamos, quando aqui chegamos, só verificamos a organização extraordinária que se deu a esta cúpula. Portanto, quero cumprimentá-los mais uma vez e estejam certos que queremos uma presidência brasileira, se Deus quiser, também muito rica e também muito produtiva. Portanto, eu conto com o apoio de todos e por isso mesmo será uma alegria recebê-los no Brasil. A minha função agora seria, então, encerrar esta parte, mas eu ainda consulto se alguém quer utilizar da palavra. Se ninguém quiser fazê-lo, eu também dou por encerrada esta parte da sessão mais uma vez com o nosso agradecimento e por orientação do presidente Macri, eu bato o martelo. E após a cúpula, os presidentes tiraram a tradicional foto oficial do encontro. O Mercosul conta com as principais economias da América Latina. O bloco é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 2012, a Venezuela se tornou parte do grupo, mas atualmente está suspensa. Todos os países da América do Sul participam do Mercosul como associados. Ainda na Argentina, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa brasileira. Ele explicou a importância do decreto que reajusta as alíquotas PIS e COFINS sobre os combustíveis para equilibrar as contas públicas. Quando eu cheguei ao governo, nós estávamos sob o signo da CPMF. Todos esperavam, achavam que nós iríamos restabelecer a CPMF. Não o fizemos durante mais de 14, 15 meses. E agora, exato e precisamente, como disse ontem, para manter o crescimento, para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, foi indispensável que fizéssemos, como a área econômica fez, um aumento relativamente ao PIS e COFINS, mas apenas sobre combustíveis. Não é um aumento geral. Você veja que a CPMF seria algo que apanharia todos os depositantes de bancos. Eu compreendo a reação da Fiesp. É mais do que razoável. Nós vamos dialogando, vamos conversando e, aos poucos, todos compreenderão a Fiesp, inclusive. Presidente, o senhor entende que ontem o senhor nos afirmou que o povo haveria de compreender. Hoje, nós tivemos um sinal que é para explicar que a classe empresarial não está gostando. A classe empresarial que é apoiada, por exemplo, pelos democratas, etc. O senhor entende que essa reação da Fiesp pode ocasionar uma reação política também? Ou o senhor mantém a Fiesp? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. É uma natural reação, digamos, econômica, natural. Ninguém quer tributo. Mas, na verdade, quando todos compreenderem, eu vou repetir, que é fundamental para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, para dar estabilidade ao país e para não enganar, não produzir nenhum ato governativo que seja enganoso ou fantasioso para o povo, esta matéria logo será superada. Eu não tenho dúvida disso. É o suficiente o Piscofins ou vai ter possivelmente outros impostos? Não, não há previsão disso. Não há previsão. Nós, por enquanto, estamos atentos, a área econômica está atenta a isto, apenas para esse aumento. Não sei se haverá necessidade mais ou não. Haverá, naturalmente, diálogo e observações sobre isso. Mas, agora, não. Presidente, haverá compensação para os sindicatos, para a questão do imposto sindical na medida... Olha, o que tem sido conversado, eu até recebi algumas centrais sindicais, né? O que haverá é o seguinte, a tese central da reforma trabalhista, que foi uma conquista, né? Convenhamos há mais de 20 anos se esperava isso, é a tese da voluntariedade. Quer dizer, as pessoas fazem o acordado sobre o legislado. Ora bem, se no acordado estabelecer-se uma contribuição voluntária, não há problema nenhum. Ela está de acordo com a tese central da lei que estabelece exatamente a vontade entre as partes. Agora, não haverá nada impositivo em relação à contribuição sindical. O presidente do Mercosul, o presidente agora não é presidente do Mercosul, o senhor acredita que passaria no Congresso tranquilamente? Olha, eu penso que sim. Tudo isso vai depender de diálogo nessas coisas, não. Não é possível antecipar. É preciso verificar quais são as eventuais necessidades, quais as eventuais modificações. É preciso muito diálogo, especialmente qualquer modificação. Veja que o Senado aprovou a reforma trabalhista, mas acordaram certas modificações. O que é que eu tenho dito? As lideranças do Senado haverão de trabalhar com as lideranças da Câmara e, portanto, fazer um esforço conjunto para um acordo, em consequência, também conjunto, para que não haja divergência. Esta é a tese que nós estamos sustentando e que as centrais sindicais acolhem. E nós ficamos por aqui. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.